E o aumento da renda do brasileiro e a redução da desigualdade no país. Esses são os assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. O entrevistado de hoje é o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri. Seria que o grande símbolo dessa nova classe média brasileira é a carteira de trabalho. Existiu desde 2004, dobrou o número de empregos formais gerados ano a ano. E isso eu acho que além de vir acompanhado um grande ganho de renda, ele dá maior estabilidade às pessoas, maior sentimento de cidadania. Então eu acho que a última década pode ser a década da redução da desigualdade, também da formalidade, da formalização, que embora sejam problemas ainda fortes, tanto a desigualdade quanto a informalidade, elas foram, elas avançaram muito, elas regrediram muito nessa última década. A entrevista completa você confere daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na NBR.